Olá, eu sou o Matheus César, bem-vindos a mais do TCH. Hoje, esse vídeo vai inaugurar o primeiro do gênero aqui no canal. Vamos xeretar, futricar e reagir ao Instagram de alguns amigos meus. Então, vem comigo! Senta a vinheta, blá blá blá. O Gabriel Freitas. Vamos reagir primeiro ao Instagram do Gabriel Freitas. A gente chegou a trabalhar junto um tempo, num trabalho informal lá em Arujá. E a gente estudou na mesma escola. Ele era do fundamental e eu era do ensino médio. Então, vamos lá futricar o Instagram dele. Vocês vão ver aí na tela. De início, a gente já consegue ver que ele é design gráfico. Peça já sua arte. Gabriel Freitas. Vamos lá. Nossa, tem umas coisas aqui, né? Parece que é satânica, né? Logo de cara, a gente consegue ver que ele é design gráfico. Muito chique, design gráfico. Jogador de League of Legends. Desenhe isso aí, mora em Arujá. Um beijo pra quem é de Arujá. Tem vários stories aqui satânicos. Brincadeira. Vários stories satânicos. Vamos dar uma cureada. Vamos lá, pessoas. Ai, tudo bonitinho. Pegando fogo o cabelo. Borboletinhos. Vamos dar uma cureada. Olha o tamanho desse cabelo, gente. O Dalila. Dalila. Olha que foto do conceituado. Isso aqui. A gente achou que ele tava na televisão. Eu achei que ele tava na televisão, gente. Olha, tudo bebê, né? Tudo bebêzinho. Aqui assistindo animez. Olha, chutei a câmera, gente. Desculpa. Ele aqui com um estranho que eu não sei. Outro estranho. Na Anime Friends 2018. Hum, que viajado ele. Olha, ele fala que é desenhista. Ui, desenhando. Gente, vamos lá no Insta do Gabriel depois. Vamos lá seguir ele. Dá vários biscoitos pra... Olha, são bons esses... Bons desenhos aqui, gente. Olha, pegando fogo aqui. Desenhou aqui. Parece que é... Não sei que personagem é esse. Ah, é o Bull. Tá escrito. Ah, não. Não tá escrito, não. Ah, é o curso de desenho. O Bibi faz curso de desenhos. Muito chique. Vários desenhos. Aqui parece do Kratos esse. Não, não é do Kratos. Olha que chique ele, gente. Live vídeo. Gente, que chique. Há 26 semanas atrás. Olha, não percam a live de aniversário. Vamos pro feed, gente. Ah, aqui já dei like. Já tava flutuplicando antes. Porque o Gabriel, todo mundo sabe. O Gabriel é um colegio meio antigo. Gente, foto sem camisa, né? Biscoiteiro. Que é um biscoiteiro. Deu um like aqui. Olha a cara de criança. Gente, que cara de criança. Ele já tem 18 anos, eu acho. 18 ou 19? 18, né, Bibi? Aí ele aqui todo... Nossa, ele é todo galão. Cantos galãozão. Olha isso, gente. Tô falando que o Bibi é o... É seguidor do... É isso, gente. Essa foto que vocês estão vendo aí. Horrível, né? Não, brincadeira. Olha, mais lives. Super chique. Mais desenhos. O Bibi é um artista, gente. O Bibi é um artista, gente. É um artista. De vispeiro. Ah, o Bibi tem um canal chamado De Vispeiro. Não sei se ele posta ainda conteúdo, né? Mas ele tem. Tá ali. Procura depois, gente. Olha, tudo aqui. Tá... O que que é? Tá trabalhando de barman, gente? Barman? Olha, cara, gente. Quem é que trabalha feliz assim? Ninguém trabalha feliz assim. Mais desenhos. Gente, quero coisas polêmicas. Coisas polêmicas no Instagram do Gabriel. Vamos atrás de coisas polêmicas. A gente tem polêmica pra comentar aqui no vídeo. Tem que ter polêmica. Vamos lá, gente. Tá acabando já. Não... Olha, o Homem-Aranha aqui. Nossa, eu não suporto o Homem-Aranha, gente. Eu não gosto de fazer um banho. Não gosto do Homem-Aranha. Homem-Aranha é chato. Esse mesmo é bom. Nossa, o Capitão América depois das drogas. Depois do Chernobyl. Um marqueiro. Que legal. Legal. Bem louco. O Bibi é muito assim, nerd nessas coisas. Ele gosta muito dessas coisas. Olha ele aqui. Nossa, olha. Meu Deus. O Bibi é muito lindo, né, gente? Até perdi o folho. O quê? Tá vendo lágrima do meu olho? Que tá tão fofinho isso. Tá. Mais luz estranha. Olha ele. Todo social. Parece que vai apresentar um programa. O TCC da escola. Vou apresentar o TCC da escola. Olha ele aqui com mais luz estranhos. Ele assistindo Vikings. Uma série famosíssima dos Vikings. Nossa, olha a cara desse menino, gente. Olha ele todo pato. Nossa, que faz. Nossa, 9 de fevereiro de 2015, gente. O Bibi é uma criança, né? Aquele todo aqui. Uma foto estranha. Uma foto meio Lady Gaga. Meio na penumbras. Acabou. Não acredito que já acabou. Olha isso. Nossa, o Bibi é tão diferente, gente. Olha essa foto. A primeira foto de fevereiro de 2015. E olha a foto de agora com o Bibi tá diferente. Essa aqui foi há 6 dias. Diferente. Bem diferente. A segunda parte do vídeo que a gente vai xeretar o Instagram é da Tayami Soares, uma colega minha, uma artista. Beijo pra Tayami. A gente fazer faculdade de artes visuais lá em São Paulo. Daí por problemas que eu tranquei e tal. Blá, blá, blá. E ela continua curtindo a filme forte, hein, Tayami? E vamos multiplicar o Instagram dela, gente. O Instagram dela é muito diferente. Ó, tem stories novos. Vamos ver os stories dela. Olha ela toda aqui, toda bonitona. Toda estilosa de roxo. Toda de roxo de feiticeira, né? Tá. Ela que tá comemorando que fez uma vitamina de abacate. Uh! Vi uma vitamina de abacate. Olha ela toda linda. Gente, é difícil até eu postar a foto assim dela inteira. Então, vamos dar like pra essa foto. Nossa foto muito linda. Olha, é toda séria. É toda Lana Del Rey, toda Lorde. Aqui de novo é a camompo alto. Acho que ela gosta de... Com a camompo alto, não sei. Olha aqui, gente. Tá faltando um pedaço aqui, gente. Do corpo dela. Isso até é a cabeça dela. Ela e mais uma menina bonita. Essa aqui. As ferramentas. De novo aqui é a camompo alto. Gente, não sei o que que é. Tá uma obsessão de ficar com a mãopo alto. Tem esse menino aqui bebendo. Acho que é... Não sei se é pinga, não sei. Parece o Vitão, né? Que fez a música lá com a Lizações e com a Nita. Olha lá o Vitão. Nossa, que parece a cena de Lemonade. Daquele que... Do Depth Street, da Beyoncé com o Jay-Z, né? Foto bem conceitual também. A Tayama é muito conceitual, gente. Olha isso. Aqui com o dedo, gente. É um short. Ascou. Venus faz esbajo. Olha no corredor. Tudo azul. Muito conceitual. Viu, gente? Mal tem foto dela, propriamente dita. As fotos assim, meio cortada. Meio... Meio cortada. Ela que bate... Fazendo tam... Fazendo bate-tambo com balde. Olha, minha amiga Fernanda de Jesus costuma postar bastante fotos assim, de... No carro, essas coisas assim, gente. Aqui é a foto do nada. Um quadro caído, a bagunça da casa dela. Aqui é uma axila. É uma axila? Respira axila. Aqui são várias meninas muito lindas, muito poderosas. Todas muito closeiras. Ó, cara. Gente, olha a da Tayama. Parece que eu vi um fantasma. Aqui é a foto de um fantasma. Não. Não sei. Aqui é a foto de... Ah, tá aqui no fundinho. Vocês estão vendo aí? Tá aqui no fundinho, gente. Aqui é a foto do quadro. Não sei o que é, gente. Olha que incrível. Que incrível. Essa estátua, essa... Esse boneco. Ela toda lindona aqui no escuro. Ó, a terceira foto que eu vejo da Tayama, assim, tipo, inteira, assim, do quarto. Terceiro ou quarto, né? Toda escura. Gente, olha que ela parece que está agoniada, gente. Nossa. Provavelmente o professor pediu pra ela fazer alguma atividade da escola. O professor da faculdade. Ah, desenha 300 objetos de casa. Tipo, o nosso professor de desenho tinha umas coisas assim, meio louca. Ah, chega em casa e desenha 50 vezes a cama. Professor, como assim, gente? Como assim? Provavelmente ela está aqui, agoniadíssima. Vamos ver aqui. Sede de justiça. Uhul, ó. Foto de justiça. Polêmica. Ela toda suja de verde. Está brincando de Shrek. Olha, ela toda estilazóia. Está em forma, minha amiga. Está em forma. O sangue está em forma. Jogando na nossa cara que está em forma. Mas vamos pegar uma foto bem antigona aqui. Vamos futricar. Vamos futricar. Vamos futricar. Vamos, vamos, gente. Vamos pegar uma foto bem antigona. Gente, ela sempre foi muito artista, né? Muito Tumblr. Olha que Instagram bonito, gente. Caraca. Olha aqui a Frida Kahlo ali, ela desenhando. Nossa, tem umas coisas muito... Olha que linda essa menina. Olha, ela toma um café. Amei essa... Amei essa foto. Ela toma um café bem tranquilinha lá no lado. O mundo se acabando, né? Glória Gru. E ela toma um café bem bonitinha. Olha que linda. Gente, olha isso. Parece aquela... Olha que legal. As fotos bem, né? Olha aquela escritora. Olha isso aqui, gente. Parece moda dos anos 80, sei lá. Nossa, muito legal, gente. O Instagram da Tayami. Vão lá seguir o Instagram da Tayami. Tayami Underline. Vocês estão vendo aí na tela. Vão lá. Porque, nossa, é prolixa e chorona. O Instagram dela é muito lindo. Vão lá. Agora vamos para o outro Instagram. Victor K. Campos é o nosso próximo Instagram. É o Campos V19. Vão lá seguir o Victor. Ele é um cara bem divertido, inteligente e incrível. Beijo, Victor, para você. E vamos futricar o Instagram dele, gente. Nós estamos aqui para quê, né? Para futricar, né? Igual... Vamos lá, gente. É criador de conteúdo digital. Tem um canal no YouTube, Tabuq Lute. Ele faz sempre stories com a Cachiuso, que é uma divulgada amiga dele, né? Eles fazem stories, lives, sempre sobre temas atuais, temas sociais. Eles fazem debates, etc. E vamos lá, futricar o Facebook dele, gente. O... Fusticar o Facebook, o Instagram dele, gente. Olha, tubarãozão. Todo encostadão de boa no tubarãozão. Olha, tudo tá? Vamos dar um biscoito para o Victor, que está muito bonito aqui. Pá, like para o Victor. Vamos lá, gente. Gente, tem alguns vídeos dele aqui, eles fazendo TikTok. Eu não vou poder abrir aqui no vídeo, porque tem músicas, né? E vai dar direitos autorais. E o YouTube vai brigar comigo. Eu não quero o branco do YouTube, tá? Então, não vou abrir aqui. Vamos só futricar as fotos. E tem algumas que também falam algumas palavras... Essa aqui, acho que essa aqui... Deixa eu ver. Vou colocar para vocês verem. Porque puta não ama. Puta engana. Puta não dorme. Puta cochila. Ui, cliente. Tá, cara. Ele todo bonitão aqui, todo pá, pensando na vida. Vamos futricar. Vamos lá para baixo, gente. Vamos lá. Olha, essa aqui. Ai, gente. Esse aqui é da hora. Já olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Fotizinha. Tem muito vídeo, né, Vitor? Tem muito vídeo aqui no seu Instagram. Nossa, eu tô com calor. Muitos vivos. Vamos futricar. Nossa, olha esse aqui de peruca. Aquele tá de sutiã aí com peruca. Icônico. Icônico, né, Madonna? Icônico. Olha, de cabelo rosa. Que lindo. Nossa, gostei muito, Vitor. Jardim Brasil. Nossa, de cabelo rosa. Que bonita essas fotos. Vamos futricar, futricar, futricar. Ah, ele é de Harry. Que legal. De Harry Potter. Minervas. Dumbledore. Maravilhoso. Vamos futricar. Ele é da Sonserina. Não acredito, Vitor, que você é da Sonserina. Gente, olha ele. Nossa, como o Vitor tá diferente aqui. Isso aqui é de 2016. Gente, cara de criança. Olha, gente, cara de criança. Um bebê, gente. Nossa, como ele tá diferente. Não, não acredito que já acabou. Não, 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 não admito. Olha, com a tatuagem aqui, tô tatuadinho na mão. Gente, a primeira foto é 4 de janeiro de 2017. Gente, não acredito que já acabou o Instagram do Vitor. O Instagram tem poucas fotos. Mas vamos dar uma futricada final aqui, gente. Futricada final. Olha. Olha. Ai, que icônico. Tchau. 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 E é isso. Eu tentei fazer um vídeo assim no estilo Diva Depressão. No estilo bem zoeira. Bem divertido pra vocês. Pra vocês entreter vocês e tal. Porque eu sou professor de conteúdo. Então eu preciso entreter minha audiência, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Recomenda o Instagram aqui, gente. De qualquer um que vocês quiserem que eu reaja, que eu traga aqui pro canal, tá? Aqui nós já temos vídeos de desenhos, séries, games, política, erro de gravação. Um monte de coisa. Fica à vontade pra dar uma navegada aqui no canal. E deixar um like, um comentário. Inscreva-se no canal, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda a chegar mil inscrições. Tá pertinho. Falta aí umas 100 pessoas mais ou menos, né? 100 e poucas pessoas. Inscreva-se no canal. Ajuda muito o Teus. E não custa nada, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Matheus César. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.